Olá, meninas, tudo bem? Hoje eu vim mostrar aqui pra vocês uns paninhos aqui que eu acabei. Tem bem pouquinho, mas eu vou mostrar que é pra eu já tá deixando separado, porque já tá pronto pra não misturar, né, com os outros clientes. Aí eu deixo já tudo separado com o nome dos clientes, pra depois, quando eu começar a tá fazendo os envios, eu não me perder, tá? Então, eu pintei essa bonequinha aqui. Primeira vez, pessoal, que eu pinto essa bonequinha aqui, tá? Eu nunca havia pintado. Esse risco é do aqueles riscos, sabe, de bonequinhas assim mais antigas, né? Aí eu pintei esse aqui. Eu acho que eu vou pintar aí pelo menos umas duas vezes, mais duas vezes esse modelo dessa bonequinha aqui, tá? Eu pintei nessa cor aqui. Aí, só que eu vou fazer, no caso, então, mais duas vezes pra outras clientes, tá bom? Então, pintei essa bonequinha. Deixa eu tirar aqui. Tá um pouquinho de sombra, pessoal? Tá à noite, tá? E eu acabei de pintar, descansei um pouquinho e vou mostrar. Aí vim aqui pra mostrar esse aqui pra vocês. Essa bonequinha aqui, gente, que eu pintei a primeira vez, que eu pintei essa bonequinha. Pintei ela mais simplesinha, não coloquei muitas flores, muita coisa. Eu vou, assim, como a cliente pediu 20, são 20 panos dessa cliente, aí eu vou alternando, sabe? Porque aí, o que que acontece? Tem cliente, da minha cliente, que pode preferir, ah, eu queria um paninho mais simples. Ah, e com menos coisas, entendeu? Então, eu diversifiquei, eu diversifico, assim, desse jeito. Como tem 20, então, dá pra fazer essas coisinhas assim, tá? Então, pintei essa bonequinha. Foi a primeira vez que eu pintei. É, fiz essa daqui também. Essa bonequinha eu já pintei uma vez, mas eu pintei em outra cor. Não lembro mais qual foi, mas eu creio... Eu não, eu acho que eu pintei uma vez só essa bonequinha e nunca mais pintei. Tá? Então, foi a primeira... Primeira vez, não. Vou dizer que foi a segunda vez que eu pintei essa bonequinha. É, deixa eu ver aqui outra. O pão, o pão agarrou aqui. E pintei essa daqui também foi a primeira vez que eu pintei essa bonequinha, tá? Eu não... Essa aqui foi pedido da cliente, que pediu nesse modelo. Então, como a bonequinha aqui, ela é um pouco grande também, mas a cabeça dela, ela não é tão grande o corpo, mas a cabeça... Então, eu preferi não colocar muita coisa. Eu acho que só a boneca já foi suficiente. Aí, eu sempre coloco o extenso, né? E eu acho que foi suficiente, tá bom? Então, é isso. Foram só quatro panos, né? Deixa eu ver. Um, dois, três... Quatro panos aqui que estão secos. Os outros panos, pessoal, tem mais panos ali? Mas eu vou ver aqui, vou mostrar aqui pra vocês. Mas são pinturas que vocês já viram, mas eu acabei. E eu vou dar uma passadinha aqui pra mostrar pra vocês também. Um minutinho só. Então, aqui, meninas, olha, eu peguei os paninhos. É... Eu vou passar bem rapidinho, eu creio que já... É porque quando eu... Eu acho que eu mostrei, mas também elas não estavam todas prontas, né? Elas estavam tudo inacabadas. Pode ser que chegue aí alguém mais novo, que ainda não viu, né? E também porque o cliente, eu creio que gosta de ver... Tem cliente que vê os vídeos, então... De passar, né? O trabalho que vai pra ela. Então, quando ela chega lá, ela vai ver o vídeo que foi aí as bonequinhas dela, tá? Eu vou passar de forma bem rápida, pessoal. Porque tem bastante pano aqui e vocês já conhecem essas pinturas, tá? Não vou me prolongar muito. Olha. No vídeo, parece às vezes que a pintura tá muito forte. Eu olho aqui pela câmera e parece que tá muito forte. Pessoal, não tá. É da cor mesmo. Eu não sei se eu preciso estar ajustando aqui na cor da câmera. Mas aí, pra vocês, parece que tá tudo muito forte. Mas não. A pintura tá bem discreta, assim, bem delicada mesmo. Não tá nada forte, tá? Olha, tem essa boneca. Tem mais essa boneca. Olha, eu sempre digo, olha, parece que tá forte. Ah, mas não tá. Aqui, a cliente, quando receber o paninho, ela vai ver que não está. Olha, tem essa. Todas essas pinturas eu já mostrei bastante aí pra vocês, tá? É pra poder não misturar, porque tem muito... Eu acho que o nome dessa cliente já tá até aqui no pano. Pra não misturar de forma alguma. Porque às vezes também fica repetida, né? Mas aí é só pra vocês estarem vendo mesmo, olha. Tem essa. Tem essa outra. É bastante coisa, né? A gente pinta aí. Olha. Tem essa. Essa outra. Às vezes, pessoal, uma coisa que eu vou dizer aqui pra vocês. De repente, também, até mesmo pras clientes. Às vezes, a cliente faz o pedido, quando eu envio a foto pra escolha, e ela escolhe determinada cor. Na hora que, por exemplo, acontece de não ter o tom do rosa. Por exemplo, essa aqui, eu tive que fazer nesse tom de rosa. Eu achei que ficou muito bonito, porque eu tentei fazer uma misturinha até pra poder chegar no tom do rosa que eu compro. Mas não tinha. Na loja, não tinha o tom do rosa. Era rosa mesmo. É só rosa. E não tinha aquele tom de rosa na hora que eu fui comprar. Então, eu tive que comprar outro tom. Mesmo eu fazendo misturinhas, assim, pra ver se eu conseguia chegar, não deu pra chegar. Então, às vezes, a cor vai um pouquinho diferente. Mas não porque... É... Porque eu quero fazer diferente, não. Porque, às vezes, na hora mesmo de comprar a tinta, às vezes, já acabou aqui. É, não tem. Olha, esse daí que eu mostrei pra vocês fazendo o... O cabelinho. Ai, gente, é muito pano. É muita pintura. Olha. Eu coloquei... Eu deixei essa boneca aqui, ó. Tá até o nome da cliente ali, olha. Eu deixo presinho aqui, ó. Nem vou mostrar, né? Pra não aparecer o nome. Olha, tá aqui, assim, olha. Eu deixo pra poder saber de qual cliente. Tudo certinho, pra não ir nada misturado. Essa bonequinha aqui, que eu coloquei aqui no sofá, quando ela tava secando. Nossa, gente, o olhar dela parecia que ela tava me olhando. Então, talvez vocês não consigam visualizar, mas parece que tava tão expressivo, ficou muito expressivo o olhar dela, que parece que ela tá olhando mesmo pra gente. Olha, tem essa. Parece que, olha, eu vejo pelo vídeo, ó. Tá vendo? Aqui eu dou uma iluminada aqui, dou uma iluminada no nariz. Parece que tá muito forte na câmera, mas aqui não está. Eu acho que eu preciso aí dar uma mexida aí na cor mesmo da câmera. Não sei, eu acho que é. Olha. Tem essa. E essa foi a última. Aqui tem 20 panos. Aí, agora eu vou guardar aqui direitinho pra não amassar, né? Embora todos os panos, pessoal, vai ser... Eu passo tudo, tá? Um por um. Tá bom? Mas olha. Ficou bem... Bem bonito mesmo os panos. Vou... É... Embalar tudo certinho, tá bom? Desculpa aí pela forma como eu tô mostrando aqui pra vocês. Não tá mostrando abrindo certinho uma por uma, porque todas essas bonequinhas, é... Eu já mostrei uma a uma. Tá bom? Pra não ficar também uma coisa assim muito repetitiva, porque são as mesmas bonecas. Essas primeiras que eu mostrei pra vocês, é que é a primeira vez aqui, olha. Que é também de outra cliente, não é dessa daqui. É outra, olha. Que eu pintei aí a primeira vez, tá? E eu vou continuar pintando, que aí eu vou mudando as cores da flor, da bonequinha. Tá vendo? Olha, eu olho aqui no vídeo, parece que tá forte, mas não tá. Quando a cliente for receber o paninho dela, ela vai ver que não tá. A bonequinha ficou bem expressiva, tá bom? Eu gosto de trabalhar, sim, com uma cor pessoal mais forte, pela forma como eu trabalho. Lembra que eu digo pra vocês que eu gosto de trabalhar com a base seca? Então, isso é dar mais cor, sim, ao pano. Mas, como eu tô dizendo pra vocês, na foto parece que tá manchado, mas não tá. Tá bom? Tá bem bonito mesmo. Essa daqui eu fiz no cabelinho dela preto. Eu gosto de botar o fundo sépia, tá? Eu coloco o fundo normalmente, mas eu vou fazer uma com o cabelo bem pretinho mesmo. Preto, com fundo preto. Esse aqui eu sempre coloco o fundo sépia e faço sombra com preto. Mas eu vou tá fazendo no cabelo no preto mesmo, tá? Então, é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado. se inscreva no canal. Se você gostou aqui das pinturas, se te agrada esse tipo de pintura e você quer ver mais, curte nossos vídeos, curte nossos vídeos aí pra tá aumentando mais aí a divulgação do nosso trabalho. E se inscreva aí, tá bom? Pra você tá recebendo notificação de tudo, sempre que eu vier postar aqui um vídeo novo. Ok? Então, é isso. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!